O Fala Carlão está começando, é já já, logo depois da mensagem da Ouro Fino. O Fala Carlão, mais uma vez aqui na sede da Ouro Fino. A Ouro Fino que é a empresa mais moderna do setor de saúde animal da América Latina. A gente está aqui em Cravinhos, na sede da empresa. E aqui do meu lado, mais uma vez, o Thales VQ. Está bom, Thales? Bem, Carlão, prazer em receber você aqui na nossa casa. Prazer é sempre meu, Thales. Você tem sempre mostrando novidades, mostrando os produtos. Rapaz, esse resolutor, pelo jeito, é para pneumonia, não é isso? Isso aí, Carlão. É um produto para controle de pneumonia na vaca, no bezerro. A gente está entrando no frio agora, então, para tratamento respiratório, pneumonia, resolutor para a vaca ou para o bezerro, tira com a mão. E o isocóx, me fala um pouquinho dele. Carlão, a bezerrada também pode ter problema com diarreia. Então, a gente tem o isocóx, ruminantes, que vai combater a diarreia, principalmente negra. É isso aí, gente. Mais dois produtos, aliás, da Ouro Fino. Resolutor e isocóx. O Fala Carlão está aqui na Carpa Serrana. A gente veio visitar mais um leilão de Nelore, onde a prateleira de cima do agronegócio brasileiro está presente. E você já sabe, onde tem pecuária, onde tem agricultura, onde tem agronegócio, tem programa Fala Carlão aqui no Canal Rural. Fala Carlão e Ribeirão Preto, no leilão do nosso amigo Duda Biagi. Prateleira de cima, presente. Olha aqui do meu lado, é a maior prova disso. Fred Mendes, tá bom, Fred? Tudo bom, Carlão? Um prazer muito grande reencontrar você nos grandes eventos da pecuária, né? Pois é, estamos aí trabalhando, né? Mas tem que estar junto dos grandes amigos, junto de um palco como é esse leilão da Carpa aqui, né? De grandes ofertas, grandes produtos e grandes amigos sempre presentes, né? O Duda é um craque, né? O Duda todo mundo adora. Então, aqui não tem jeito de deixar de vir, né? Eu tenho a grata satisfação dele ser meu cliente, né? A gente presta serviço pro Duda, tanto aqui quanto lá em Barra do Garças. Então, pô, não tem jeito de eu ficar sem vir aqui no Duda, realmente. Escuta, falar em prestar serviço, agora eu quero saber o seguinte, qual é o tipo de serviço? Você andou fazendo uma revolução lá nos seus negócios. Eu queria que você falasse pro público que não perde nenhum Fala Carlão, que é que o Fred tá fazendo, quem é, quem são os seus sócios hoje. Me dá um panorama dessa história aí. Não, nós fechamos a Biovitro, né? Tem pouco tempo, no começo do ano. Mas continuamos trabalhando na parte de FIV, com grandes projetos. Projetos que a gente tem no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, né? No Mato Grosso, como eu falei, na Carpa lá, no Tocantins, Goiás, no Brasil inteiro, né, Carlão? A gente continua fazendo os projetos e agora trabalhando de maneira livre, né? Com aquele laboratório que o cliente mesmo escolher ou tiver a sua preferência. Mas a gente hoje tem uma atuação até muito mais focada em certas coisas que a gente deixava de fazer. Por exemplo, a gente hoje faz alguns acasalhamentos genéticos. Nós hoje trabalhamos do lado do cliente pra escolha das suas doadoras. Então, um trabalho muito mais focado, que tem gerado muito mais resultado e eficiência. Isso é bom, né? Porque no mundo, vamos dizer assim, num mundo difícil, uma competência grande como tem, a gente tem que dar os pulos, né? É claro, é mais um sentido de parceria, né? A gente tá do lado se comprometendo desde o começo na escolha das doadoras contra os acasalamentos e também na produção dos grandes animais que a pessoa precisa. Num rebanho comercial como num rebanho de elite. Hoje, muitos rebanhos comerciais têm feito os próprios reprodutores, tanto as matrizes como os touros. E a gente tá lá junto pra poder ajudar isso com a vivência que a gente adquiriu durante todos esses anos de trabalho. Olha aqui do meu lado o Antônio Aurico, lá do Nelore de Gênesis. Você tá bom, Antônio Aurico? Tudo bom, Carlão? Tudo jóia. Vimos aqui no Leilão da Carpa, mais uma edição especial, né? Esse povo aqui, o Duda é uma pessoa formidável. Tem que prestigiar, né? Sem dúvida. Já foi presidente da PCZ e o Duda é uma pessoa da prateleira de cima. Escuta, outro dia eu estive aqui, aliás, e o Luiz Otávio me mostrou uma novilha parida de um macho do Landau, que é um espetáculo. E aqui você tá bem na vida também, hein? Não, sem dúvida. Pra gente é uma grata satisfação ver o Landau produzindo e produzindo bem em todos os criatórios, nos mais seletos criatórios do Brasil, que a Carpa é um deles, né? E ver o Landau ir bem desse jeito pra gente é um prazer e uma satisfação muito grande. Aqui do meu lado tá o Gula Biagem. Aí você pergunta, é o Gula Biagem? Ô, Gula, tá bom, querido? Tudo bem, Carlão? Tudo jóia, pessoal? Você tem um nome altamente sugestivo, porque ele é o responsável aqui pelo buffet, pela comida de todo mundo aqui. Escuta, o Gustavo é o nome dele, é isso mesmo, Gustavo? Gustavo, mas ninguém conhece, Carlão. É Gula mesmo. É Gula mesmo. Gula. E o bacana é que tem tudo a ver com o que a gente faz, que é a parte de alimentação e serviços. Então é bem sugestivo mesmo, né? Gula Biagem. Ô, Gula, há quanto tempo você trabalha com alimentação, com eventos? Me conta um pouquinho aí qual é o business. Nós estamos desde 1995 trabalhando com alimentação e atuando aqui na parte do leilão com a capa há praticamente uns 12 anos, né? Então estamos bem queridos aqui. E você faz de tudo? Festa de leilão, festa de casamento, batizado? Como é que é a história? Em Carlão, pagando a gente está em qualquer lugar, né? A gente atende a região, 150, 180 quilômetros. Eu acho que é uma segurança para colocar o pessoal na estrada. Então é o que eu atuo na região. Casamento, festas de confraternização. Nós estamos bem ecléticos no quesito alimento e serviço. Vem cá. E o sobrenome é coincidência ou você é primo da família? Que me conta a história. Nós somos primos, né? O Duda é primo e irmão do meu pai. Eu sou da segunda geração aí. Então a gente chama ele de tio Duda. Então não é coincidência, não. Ô Gula, sucesso aí na sua atividade. O que nós vamos comer aqui hoje? Só para o pessoal ficar com água na boca. Carlão, tem de tudo. Tem o almoço, tem os aperitivos, tem bolinho, tem escondidinho de carne seca. E a gente finaliza sempre com o hambúrguer nosso tradicional aí. Fala, Carlão, que vocês estão vendo. Eu estava aqui no leilão, no 39º leilão anual Carpa. E aqui do meu lado é um privilégio. Eu que sempre falo que o Duda, o Duda foi nosso primeiro grande cliente. Continua nosso cliente até hoje, mais de três décadas de trabalho. E aqui do meu lado é um cara que fez todos os leilões. É um recorde. João Antônio Gabriel, tá bom, João? Tudo bem, Carlão? Beleza, um prazer estar com você. Estar com o programa Fala, Carlão. Programa informativo que coloca a gente em pleno conhecimento do agronegócio brasileiro. A Carpa, nós temos uma relação, eu e você, não é mais de cliente, mas é de irmão, de irmandade, com o Duda, com os irmãos do Duda. Que desde o primeiro leilão da Carpa, nós tivemos presente, eu e você. Quando era lá na Feapan. E depois eu pra cá e até hoje nós estamos aqui. Isso é sinal que o time que tá ganhando o semestre é sinal que nós estamos ganhando. Isso é muito bom. Fala, Carlão. Muito bom. E 3 mil bezerros da nossa safra desse ano, da Nelore, né? Vamos ter uma oferta pequena de Toninho Cindy, do criador do Vitor Viagem. E vai ter uns bezerros F1, Cindy e do Nelore. Um pouquinho de macho, um pouquinho de fêmea. Essa bezerrada lá é, na verdade, é igual trocar dinheiro, né? Trocar sem. Não tem pra quem quer os bezerros da casa. É um gado procurado pelos resultados. A gente tem, graças a Deus, o pessoal tem, assim, a recompra nossa é muito grande. Então, esse é um gado que você conhece, a história dele, né? E a gente sempre procurou o Zé Lá de Saís, Zé Lá do Nome. Marcão, sucesso absoluto pra você. Você merece ser um cara nota 10. Obrigado, Carlão. Estamos esperando você lá. É isso aí. Tamo junto. Esse palacardão aqui com o Marcão Junqueira, gerente-geral, lá da Carpa, Fazenda Cibrapa, vai ficando por aqui. E aqui do meu lado tá o Guga. Guga não, Gula. Peraí, errei. É isso aí, gente. Fala, Carlão, com o Gustavo, que ele é o Gula Biage, aqui especialmente pra vocês que não perdem nenhum dos nossos programas. E a gente vai ficando por aqui. Fala, Carlão, continua aqui no leilão. Aliás, não continua, não. Vamos fazer de novo, porque... É isso aí, gente. O Fala, Carlão conversou com o Fred Mendes aqui em Ribeirão Preto. A gente vai ficando por aqui. Se a Benda já não puder mais leiloar, que venha participar aqui pra tomar uns meia aqui com o Duda. Viva, Italiano! É isso aí. Falei aqui com o João Antônio Gabriel, aqui nesse leilão ótimo, nesse leilão da Carpa, nesse sábado maravilhoso. Obrigado, viu, querido? Abração, Deus abençoe. Esse palacardão vai ficando por aqui. É isso aí. E aí E aí Tchau.